E vamos falar de oportunidade. Na próxima quinta-feira começam as inscrições para o programa Emprega Jovem, em parceria com o Senai. Serão disponibilizadas mais de 700 vagas em 13 cursos diferentes. A repórter Mônica Hermílio volta ao vivo com a gente com as informações. Mônica, há uma grande procura por esses recursos, não é mesmo? Pois é, Bruna. A gente vê todas as vezes que o Senai abre vagas para novos cursos, novas turmas. A gente vê na frente aqui da instituição filas quilométricas. Então, assim, é muita gente procurando, as pessoas realmente procuram, querem se qualificar. Dessa vez, são 730 vagas para 13 cursos. Ao todo, 24 turmas serão abertas para diversos setores. Quem vai explicar para a gente quais setores são esses, quais cursos são esses e como você pode se inscrever? Claro, né? Fica atento a partir de agora. Quem explica para a gente é a Adígela Roberta, ela que é orientadora educacional daqui do Senai. Adígela, boa noite. Obrigada por nos receber. 730 vagas, quais são os cursos que estarão disponíveis? Boa noite. Boa noite. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né? O Senai agradece. São cursos que perpassam diversas áreas, né? Cursos na área de alimentos, cursos na área de automotiva, cursos na área de informática, né? Como operador de computador. Na área de alimentos, nós temos cursos como confeiteiro, padeiro. Mecânicos de manutenção industrial também. Mecânicos de motores a diesel. Então, são diversos cursos distribuídos nessas 24 turmas. Mas, dia 18, começam as inscrições. Na verdade, as inscrições acontecem só no dia 18. A partir de que horas e quem é que pode concorrer a uma dessas vagas? Os cursos nessas oportunidades estão abertas para a sociedade. As inscrições iniciam às 7h30 da manhã e vão até às 17h do mesmo dia, né? Do dia 18. Então, o dia inteiro de inscrições aqui na unidade do poço. E é daquele jeitinho? O pessoal vem para cá com documentação, faz fila? Quem é que está apto para poder concorrer a uma dessas vagas? São o público, né? São pessoas que se enquadram ali naquela faixa de até dois salários mínimos. Idade mínima, né? É preciso alguns critérios, né? Como a idade mínima de 14 anos. A escolaridade mínima também, que são aqueles que conseguiram concluir o ensino fundamental anos iniciais, né? Até a quinta série, pelo menos o quinto ano. Então, basicamente, são esses critérios. Aqueles que são menores de idade, eles precisam comparecer à instituição acompanhados de um responsável. E aí a gente ressalta a importância de virem munidos dos documentos. Que é o RG, o CPF, comprovante de residência e o comprovante de escolaridade também. Ok. Obrigada pelas informações. Eu conversei com a Dígela Roberta, ela que é orientadora educacional do Senai. E além da documentação, além de chegar aqui cedo, né? Para poder garantir uma das vagas, tem que vir com vontade, né? De aprender, de estudar, estar disponível para aprender uma profissão e seguir aí entrando no mercado de trabalho. Quinta-feira, dia 18, a partir das 7h30 da manhã, já pode fazer fila aqui na frente do Senai para garantir uma dessas 730 vagas, Protássio.